Pé no chão Validade é um perigo, pode complicar Quem não tem, diz que tem, joga a conversa fora Eu tenho tudo que merece, eu sei o meu lugar Se não der, não der 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 Meu carro não é do ano, mas já foi do caco Tem jeito de botar, de volta apagar Eu ralei, mas o meu texto não é alugado Falando de ligado, fica sem lugar Devagar também é preço, eu vou na paciência Quem namora e na cadeia pode se atrasar E a chave do sucesso tá na consciência Só vive de aparência que quer se mostrar Se não der, não der 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 De pé no chão, cabeça feita Eu não nasci à toa Só penduro meu chapéu Quando eu posso pegar É por isso que eu fico sempre no vapor Só assino o compromisso que eu posso saudar Se não der, não der 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 A saúde é um tesouro que anda comigo Baidade é um perigo, pode complicar Quem não tem, diz que tem jogar conversa fora Tenho tudo que mereço, sei o meu lugar Se não der, não der Amanhã vai dar Vem! Se não der, não der Se não der, não der Se não der, não der Amanhã vai dar O meu carro não é do ano Mas já foi quitado Tem gente importada Que falta pagar Eu ralei Mas o meu teto não é alugado Falando de ligado Fica sem lugar Devagar também é prece Eu vou na paciência E na bola e na cadência Pode se atrasar E a chave do sucesso Tá na consciência A minha vida e a aparência Que quer se mostrar Que se não der, não der Amanhã vai dar 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 Amanhã vai dar Apercussão Apercussão Que se não der, dá tranquilo Porque Deus sabe o que faz Cabeça erguida, parceiro Nunca olhe pra trás Nos dias de hoje O que eu procuro é a paz Deixa minha família bem Depois bem materiais, certo? Se o brilho é verdadeiro Vem na alma Guerreiro não se apresse Porque a vida pede calma E amanhã pode dar Se hoje não der Eu sei onde eu quero chegar Vou correndo atrás do meu O meu carro não é do ano Mas já foi tarde Tem gente que botar De volta apagado Eu ralei Mas o meu teto não é alugado Falando que ligado Fica sem lugar Viva nada Nem empréstimo Eu vou na paciência Quem namora e na cadeia Já pode se atrasar Vem a chave do sucesso Tá na consciência Vem a chave do sucesso Se não deram deus Amanhã vai dar bem Se não deram deus 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 Continua nesse domenor aí Favela ou o que? Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e tenho amor por você Favela ou o favela que me viu nascer Só pra quem te conhece por dentro pode se entender E a favela, favela ô, favela que me fez nascer Favela ô, favela que me fez nascer Só quem te conhece o momento pode entender E o povo que sobe a ladeira, ajuda a fazer mutirão Dividir a sobra da beira e reparte o colo, você trabalha Como é que essa gente tão boa é vista como marginal Eu acho que a sociedade tá enxergando mais que a favela, favela ô Favela que me fez nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela ô, favela que me fez nascer Quem te conhece o momento pode entender Entendo nesse mundo complexo, favela é minha raiz Sem rumo, sem tiro, sem nexo e ainda feliz Tem sempre a maldade humana, está em quem porta o fuzil Tem gente de tela e gravata matando o Brasil Tônia Dilma, favela ô, favela que me fez nascer Eu abro meu peito e canto amor, meu amor por você Favela ô, favela que me fez nascer Só quem te conhece o momento pode entender E a favela, favela ô, favela eu sou cria Favela que me fez nascer Eu abro meu peito e canto amor, meu amor por você Favela ô, favela que me fez nascer Quem te conhece o momento pode entender Calma, senão você acorda toda vizinhança É que o cara aí do lado tem criança Você não vê que é muito tarde pra brigar Quero entender que você não se acalma Não sei gritado porque o carro deu problema Ninguém sei ali pertinho de Ipanema Meu dedo no céu quando o meu bloco demorou Não tinha como, meu amor, eu te ligar Quando eu cheguei, se carregou o celular E você toda desconfiada, olha ele aí Pra confirmar que eu não venci Não sei pra quê me julgar, se perder Pagoar e dizer que não aceita traição Tem que saber que eu fiquei com você Eu te escolhi pra viver eternamente nos meus planos Só você Calma, senão você acorda toda vizinhança É que o cara aí do lado tem criança Você não vê que é muito tarde pra brigar Quero entender que você não se acalma Devei, se acalma, eu te ligar E eu te ligar, se carregou o celular Eu enriquei ali pertinho de Ipanema Meu Deus do céu como o rebote demorou Tinha como, meu amor Quando eu tentei, descarregou o celular E você toda desconfiada, olha ele aí Pra confirmar que eu não venci Não sei pra quê me julgar, se perder Pagoar e dizer que não aceita traição Tem que saber que eu fiquei com você Te escolhi pra viver eternamente nos meus planos Só você Eternamente nos meus planos Foi lá na Bahia de São Salvador Peguei um aceno de cantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Rajá Tinha saudade, fez calor Tudo que eu quero é chegar de poder Te amar, te abraçar A dar a vontade que tanto senti Sendo que o carinho não dá pra ficar Desivar o nosso Senhor do bom fim Dou-te uma vida pra te abençoar Tiver certeza que a gente é assim Mas do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração Vem, 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 vem Eu vou seguir na trilha do amor Se você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Por lá na Bahia de São Salvador Peguei um aceno de cantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Rajá Tinha saudade, fez calor Tudo que eu quero é chegar de poder Tudo que eu quero é chegar de poder Te amar, te abraçar A dar a vontade que tanto senti Sendo que o carinho não dá pra ficar Desivar o nosso Senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Se você quiser gostar Sem você não me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Se você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração Deixa o coração Aí aqui não me sai do pensamento Fui lá na Bahia de São Salvador Liguei um axé nos encantos de lá Voltei pro muquiço do meu reventor Céu azul Noite estrelada Vento no peito Lua cheia Vento o cenário E mar perfeito Não dá mais Pra ventar Já saber Hoje é o dia Essa é a hora Quer saber Não tem mais jeito Vai ser agora Não dá mais Pra ventar Chega de sofrer Porque eu sinto Por você Eu me apaixonei De primeira Chega de fugir O amor é fato E não dá pra esconder É como querer Contigo eu quero viver Voar Navegar de mais além Te amar Sem pensar em mais ninguém Te dar amor Mergulhar no prazer Te dar amor Me cobrir de paixão Te dar amor Bem no fundo do meu coração Maldito! Te amar Sem pensar em mais ninguém Te dar amor Mergulhar no prazer Me cobrir de paixão Me cobrir de paixão Te dar amor Bem no fundo do meu coração Bem que eu tentei fazer minha lei Não me conter, na incerteza me precipitei Sofro de ausência, total carência Tanto imprudência, contra a força não há resistência Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltar Faria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder, faria de novo meu peito sorrido Mandava depressa, tristeza fugir, toque de mágica continuar Se eu tivesse poder, dedo pro coração pra poder se esquecer Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltar Faria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder, faria de novo meu peito sorrido Mandava depressa, tristeza fugir, toque de mágica continuar Se eu tivesse poder, dedo pro coração pra poder se esquecer Bem que eu tentei fazer minha lei Não me conter, na incerteza me precipitei Sofro de ausência, total carência Tanto imprudência, contra a força não há resistência Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltar Daria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder, faria de novo meu peito sorrido Mandava depressa, tristeza fugir, toque de mágica continuar Se eu tivesse poder, dedo pro coração pra poder se esquecer Se eu tivesse poder, se eu tivesse poder Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltar Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltar Faria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder, faria de novo meu peito sorrido Mandava depressa, tristeza fugir, toque de mágica continuar Se eu tivesse poder, dedo pro coração Se eu tivesse poder, dedo pro coração Se eu tivesse poder, muda digna Você quis ir embora, só porque olhei a mulher tatuada Não quis me dar beijo, não quis me dar bola Não quis coca-cola, não queria nada Já mais uma hora, eu estou falando sem você meu filho No olho bate, coração sobe, eu pouco de medo de você partir Nem a dó de mim, se eu olhei pra ela, foi sem intenção De rolar um filhete, não é assim, não é que o meu olho Coração é coração, pode ser tatuada Coração é coração, pode ser tarada Coração é coração, eu moro em mim Coração é coração, eu moro em mim Coração é coração, pode ser tatuada Coração é coração, deixa o ombro Coração é coração, coração é coração Coração é coração, tem dó Foi uma olhadinha tua, pior Que a gente tava numa boa Doa logo e não vi que sangada não Não tem que olho é olho, coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha tua, pior Que a gente tava numa boa Bom logo e não vi que sangada não Não tem que olho é olho, coração é coração Você quis ir embora, só porque eu olhei a mulher tatuada Não quis ir também, não quis me dar bola Não quis coca-cola, não queria nem nada Já faz uma hora, eu estou falando sem você me ouvir O meu bate o coração que sobe, eu morro de medo De você para mexer, tem a dor de mim Se eu olhei pra ela, loucadinho De rolar o verde, me fico assim Não dê que olho é olho, coração é coração Pode ser tatuada, coração é coração Coração é coração Pode ser tatuada, 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 coração é coração Oh, oh, oh Samas tá apenas começando, tá? Fiquem à vontade. A casa de vocês. As meninas estão chegando. Beijinho mais. O teu nome eu anotei na minha cinta O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor O teu amor eu anotei na minha cinta O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez no meu coração Sinto tanto a falta Falta, tá difícil sem você Eu não consigo te esperar Pouco de inverno de te perder Na cara frio só de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você O seu nome eu anotei na minha cinta Porque foi inesquecível o nosso amor O seu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez no meu coração Te dar de vez no meu coração Sinto tanto a falta Falta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Pouco de inverno de te perder Na cara frio só de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, eu não consigo te esperar Pouco de inverno de te perder Na cara frio só de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você De namorar aonde o sol te esconde E te dar um longo beijo doce Conça, ronça e mel, fruta E ponte Não há nada melhor Nessa vida Entre o céu e o mar, o risonce É você e eu, nosso romance Vejo o outro lado Dessa fonte Teu olhar que melu Mas ainda Ando louco pra ficar Contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida Aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Nem pensar em te perder Só quero saber Estou apaixonado Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis E namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Não há nada melhor Só quero saber Não há nada melhor Nessa vida Entre o céu e o mar, o horizonte Pra você e o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Não há nada melhor Não há nada melhor Nessa vida Aconteceu Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Eu tô louco em vocês Eu tô louco em vocês Esse amor que mata a gente E tá louco em não há bem Eu tô louco em não há bem Eu tô louco em não há bem Eu tô louco em não há bem Ai, ai, ai Eu tô louco em não há bem A minha paixão Me deixa a mira Às vezes jece estar em pena Desilução E as coisas do amor Tipo que eu aprendi Tipo que eu aprendi Faço com o meu coração A minha paixão A minha paixão Me destino a minha As coisas do amor, filho, eu creio que é um aprendiz Faço o que o meu coração lhe diz Esse amor tão inocente Esse amor inconsequente Esse amor que mata a gente Esse amor que não aprende E o amor não se arrepende E o amor não se depende E o amor que vai do mundo E o amor que abala o mundo E o amor que vai na alma E o amor que não se acalma Eu canto, por favor, a minha paixão Me deixa na mira, a vida me atira em plena desilusão As coisas do amor, meu bem, eu aprendi Faço o que o meu coração lhe diz Eu canto, por favor, a minha paixão Eu canto, por favor, a minha paixão Eu canto, por favor, a minha paixão Me deixa na mira, me atira em plena desilusão As coisas do amor, meu bem, eu aprendi Faço o que o meu coração lhe diz Faço o que o meu coração lhe diz Quando você passa eu só vejo você A lua abrindo em seu rosto sou eu Seu presidente E as subidas não se cansa, sou eu Ficar é que sem você perceber Constantemente Eu te mando com a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Feliz Seja feliz Quando você sai eu só vejo você A lua abrilha em seu rosto sou eu Seu presidente Se as subidas não se cansa, sou eu E te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro uma verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor Se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eu posso jejuar Curtir Curtir Ouvir A rouquidão da tua voz Jogando chave pelo ar Não sabe o quanto me sedui Lá vem você Me chante Alô Nelson Ahê Lá vem no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzir com prevenção Meus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livrar dessa dor Viver Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a incensa dele Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livrar dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a incensa dele Guardem no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Eu posso desenhar Reproduzir com prevenção Reproduzir com prevenção Teus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Receba o meu calor Me livrar dessa dor Aceita aí Aceita aí Aceita aí Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Há tempo que eu te falei, falei nada Quantas vezes que eu te perdi, perdi nada E se pensa que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz, acha errado Mas quando a gente se ama é um show Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta Meu coração não aguenta E tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Porque elas são coisas do amor Tchubirão, tchau, tchubirão, tchau, tchubirão Tchubirão, tchau, tchubirão, tchau Tchubirão, tchau, tchubirão, tchau, tchubirão Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando, hoje é, que ia dar você Será que você tá na minha, eu sei lá o que você quer Quando eu fãs de cadeirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser Há tempo que eu te falei, falei nada Quantas vezes que eu te perdi, perdi nada E se pensa que a dona da verdade não é nada, não, não E agora, acha que é feliz, mas já é rara Mas quando a gente se ama é um show Parece que o amor da gente recomeçou A cara de ele aumenta, meu coração não aguenta Enquanto o que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá o nó Mas se não mudar de assunto Porque a gente não tá junto Dernın suas coisas do amor Olha o meu sorriso Que felicidade Nosso mundo, de sinceridade Tanta diferença, a gente superou O amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo, o fim da estrada Tão vitoriosa, a nossa jornada Tanta sinfonia, se faz melodia Mas não é miragem, nossa alegria A tristinha da céu calcou Pra que a maré levou Quando o dia anunciou Que veio o aviso E pra ser feliz assim Vem meu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso A tristeza se acabou Que a maré levou Tanta sinfonia, se faz melodia Mas não é miragem, nossa alegria A tristeza se acabou E veio o aviso E pra ser feliz assim Esse meu coração pra mim Que é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Por tão pouco Eu perdi você Tenho você Onde anda o meu coração Você Sauda de mim Faz sofrer Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem chorar Amor gostoso Tantas lembranças do ar E se faz Tantas lembranças do ar Só sei Tantas lembranças do ar Só sei Tantas lembranças do ar Tantas lembranças do ar E se faz Tantas lembranças do ar Tantas lembranças do ar E assim eu vou Tantas lembranças do ar E assim eu vou à lua Te peço pra ficar na minha vida Que não é jeito a mancha por amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda a tua Adoro o teu jeito de me amar Briga Me xinga Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Explode o coração E o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Só sei Que é tanta emoção Explode o coração E o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Quando eu vi Me abarquei No teu sorriso No teu sorriso sonhei O destino E o destino traço E nunca mais defini Tchau, 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 tchau Te amo e não tem jeito Você me alucina Você me alucina Gostei 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 Fumbo arrebitado Gostei Perfume importado Garei Já sou teu namorado Garei 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 Fumbo arrebitado Garei 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 Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso Sonhei Eu sonhava que o sol namorava no ar E as nuvens do céu, daqui a pouco que te enxergar Vem te abraço do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você, você, você Deus ali não tá no jogo, toma conta de mim Um bichinho traçou e nunca vai ter fim Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Ganhei o corpo doceado, ganhei um beijo assanhado Fiquei doidinho arrepiado, parei Surpresa e assanhado, dancei De roxinho bolado, amei Com o arrepitado, gostei Meu perfume importado, amei Já sou seu namorado, gamei Gamei, 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 gamei O corpo doceado, amei Beijo assanhado, piquei Beijo assanhado, piquei Doidinho arrepiado, parei Surpresa e assanhado, dancei De roxinho bolado, golei Com o arrepitado, gostei Meu perfume importado, amei Já sou seu namorado, gamei Tô de bora, o palanço está apenas começando Tô aí, o Machado tem um balaco barco Nossa rapaziada, nossos parceiros Tão vão vir, quebrar tudo Tô de bora, o bora vai comer Vamos chegar, gênero, vamos chegar a comunidade O bora vai comer hoje, hein M5, hein Ah, bela do rei Cabuquim, tem DJ Caco Alô, Regime Arte, simpatia na rádio É na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate foco, sem você já não dá pra ficar Mentindo tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a doce, amor e chifaz Volta logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Toma com o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Que eu peguei para Deus Minha vida é vazia demais Minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a doce, amor e a origem Volta logo Volta logo e me tire dessa solidão Obrigado por tudo que você me deu Obrigado por tudo que você me deu Primeiro amor Um beijo molhado Um beijo molhado Ninguém se conhece Um beijo molhado Um beijo molhado Um beijo molhado Ninguém se conhece O momento é só pra ter Depois de um adeus Quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí desperta Fechando meu peito E acelerando meu coração Então não tem jeito Um chuva pra nós A melhor solução Bate essa guarda Bate essa guarda E curta a distância Que existe entre eu e você Vou te falar a verdade Que o meu coração te escolheu pra viver Contrei, não encontrei mais todo amor Em que lugar achei o meu Mas quero me entregar Faça essa guarda, opa Faça essa guarda e por na distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade Que o meu coração te escolheu pra viver Contrei, não encontrei mais todo amor Em que lugar achei o meu Só quero me entregar Pra ganhar teu beijo Tô capaz de tudo De modificar Até meu jeito de ser Mata meu desejo Que eu te dou meu mundo Deixa o amor entrar Esse é o seu bem querer Eu quero uma ida sem volta Eu e você lado a lado Vamos viver o presente Sem se importar com o passado Essa paixão no meu peito Nunca senti por ninguém Quando esse amor perfeito Pra você meu bem Me aceita que eu te aceito do meu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em seu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher da minha vida Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em seu olhar Eu vejo em seu olhar O medo de viver Que quer ser a mulher da minha vida Vamos logo assim Que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vou saber que andei Sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Tem que passar um tempo ruim Não se sinta assim Só pela mensagem Ontem demorei Ontem demorei Pra dormir Tava se ensinar Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir Pra qualquer lugar E afeita um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel E o Rafa perdeu E aí Aí foi que o barraco desabou Pensa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Pensa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Ontem demorei Pra dormir Tava se ensinar Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Tinha feito ao pé De ver Você é capaz Pensa que meu barco desabou Sem pensar no que aconteceu Aí foi que o barraco desabou Pensa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Pensa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu 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 Pensa que meu barco é Pessoal tá chegando devagarzinho Show de bola, meu compadre